HUM Eu ia fazer alguém congelou o bagulho Valeu cor se tira ta 2 meu amigo Ué voltei Tá 2 e o Par não vai subir não mas mal Oh Dima 2 DIMA 2 Boa Olha o cara que é party up Vamos embora Ah então não, foda-se Oi O que?